Olá, gente linda! E no vídeo de hoje, vou falar sobre dicas do que fazer na quarentena. Espero muito que gostem. E vamos para o vídeo. Estou gravando na quarentena também, então quem tiver... Então já quero pedir desculpa se tiver algum barulho, porque eu convenci toda a minha família a ficar em silêncio nesse momento, que é muito difícil. Então vocês valorizem esse vídeo, por favor. Mas eu reuni algumas dicas que eu li várias pessoas falando, inclusive pessoas que estão passando pela quarentena há mais tempo no exterior, e que eu reuni as dicas, então, do que poderia funcionar melhor nesse momento. O que eu acredito que seja uma coisa muito incrível que a gente pode fazer nesse momento é separar esse tempo, então, que a gente tem livre, para poder fazer uma coisa que você sempre quis fazer e não pôde, porque talvez não tinha tempo. Isso pode envolver várias coisas, que inclusive já são dicas para vocês utilizarem. A primeira delas que eu acho muito legal e que eu acho que as pessoas precisam fazer é o autocuidado. Autocuidado não está só relacionado à questão física, está relacionado à questão mental, principalmente. Então eu acho que pode ser um momento que você pode tirar para se conectar com você mesmo, para fazer leituras, para fazer orações, para fazer meditação, para fazer um yoga. Tem várias aulas online de yoga para você fazer, para cuidar do seu corpo, né? Então para comer melhor, talvez testar receitas, para exercitar melhor. Então eu acho que isso são várias dicas que envolvem o autocuidado. Eu acho que é muito válido a gente se dar esse tempo nesse momento. A gente deveria se dar esse tempo o tempo todo, mas como agora a gente está se obrigando a nos dar esse tempo, eu acho que talvez seja a maneira do mundo te dizer que você tem que começar a cuidar melhor de você. Então instruir uma rotina para você, o que é a dica número dois, tá? Ter uma rotina é muito importante, não pode ser aquela coisa tipo de férias ou vou ficar sem fazer nada mesmo. É importante ter uma rotina, horários para acordar, para comer, para estudar, né? Então essa é outra dica também, usar esse tempo para estudar, que envolve também o autocuidado e o cuidadamente, porque a gente precisa... Tem várias coisas que vão colocando cursos online gratuitos. Se quiser, se eu te conseguir os links eu vou colocar aqui embaixo para vocês assistirem. Mas tem Harvard, inclusive, e várias instituições brasileiras também liberaram cursos gratuitos online para você fazer. Então ter essa rotina de autocuidado, ter essa rotina de estudo, que eu acho muito importante, né? Manter uma rotina junto no autocuidado, mas também fazer exercícios. É uma coisa que a gente às vezes, ah, não tenho tempo. Então separa agora esse tempo para fazer isso também. Inclusive eu vou liberar dois treinos para vocês, que o João preparou, que é um educador físico, né? Um personal. Então para vocês poderem fazer em casa também, eu acho super legal. Mas tem várias outras pessoas que liberaram treinos em casa para você fazer. Sempre começa devagar, né? Se você não faz nada ainda, mas não ficar parado nesse momento. E o treino te dá serotonina, né? Ele endorfina. Então ele deixa você sentindo melhor. O que nesse momento agora com a questão de ansiedade é muito importante. Dica 4. Lide com a ansiedade. Talvez o autocuidado, o estudo e o exercício ajudei muito nisso. Mas se você não conseguir, escreva. Escreva o que você está sentindo. Faça um diário. Conte como é que você está se sentindo. Conte o que está acontecendo. É esse momento que a gente não sabe o amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Então é um momento de dúvida. É um momento de incerteza, sim. É um momento que a gente vai ficar sem saber o futuro realmente. Porém, isso vai passar. Isso é uma fase. Todo mundo está angustiado, todo mundo está ansioso, todo mundo está preso em casa. Porém, é um momento que a gente tem que se unir para lutar contra isso e focar no agora. O amanhã, conforme ele for acontecendo, a gente vai descobrindo. Então não tem que ficar pensando. Ai, mas o que vai acontecer quando voltar? Ai, mas o que vai acontecer quando voltam as aulas? Quando voltam ao trabalho? Deixa acontecer. Atualmente você não pode decidir nem mudar nada. Lembra do poder do agora? Eu fiz um vídeo só explicando sobre o poder do agora. O que vale é agora. O que está acontecendo agora. Então curte esse momento, se dê esse tempo de quarentena para você, sem se preocupar com as outras coisas. Óbvio, tome todas as precauções possíveis. Inclusive, se você quiser aumentar sua imunidade, eu fiz um vídeo só sobre alimentos para aumentar a imunidade. Se dê esse tempo e se... Ignore coisas de fora. Claro que a gente vai sempre ver o que está acontecendo no mundo, né? Enfim, eles vêm em questão de contaminados, de mortes. Porém, não fica pensando no futuro nem econômico, nem político, nem nada. Deixa isso acontecer. Porque às vezes a gente nem sabe, pode ser que nenhum cenário que você montou na sua cabeça aconteça. Então curte agora, mantenha agora. Segue os protocolos agora. E depois, o que vier depois é depois. Então fique tranquilo quanto a isso. Leia aquele livro que você sempre quis ler. Faça aquele exercício que você sempre quis fazer. Faça aquela receita que você sempre quis fazer também. E a dica número 5 é se envolva em algum projeto. Pode ser um projeto de autocuidado. Então é igual eu falei no começo. Essa quarentena vai ser esse momento que eu vou te retirar para me cuidar. Saí bem, com a mente boa, com o corpo bom. Pode ser um projeto de exercício. Corpo bom. Ah, eu quero perder aquela gordurinha. Quero criar aquela massa muscular que eu nunca conseguia antes. Por não poder me dedicar tempo suficiente. Então tá. Projeto corpo. Ou, ah não, eu posso adiantar coisas para o meu TCC da faculdade. Ah, então tá bom. Projeto TCC. Ah, eu sempre quis escrever um livro, nunca tive tempo. Projeto livro. Então organiza um projeto da sua vida para você fazer nessa quarentena. Organiza um objetivo para você ter um norte. Para você ter uma coisa para você se guiar e se segurar nesse tempo. A ansiedade vai acontecer. Você tendo um objetivo final, tudo fica mais fácil. E você tem um porquê. Tá parado também, entende? Isso ajuda bastante a questão mental. Eu espero muito que tenham gostado das dicas. Espero muito que vocês tenham entendido o objetivo desse vídeo. Que eu tenha conseguido passar para vocês tudo o que eu estou tentando montar. Eu estou tentando montar vários conteúdos legais. Se vocês também se manterem entretidos. A dica extra aí é acompanhar o seu youtuber favorito, né? Acompanhar o seu criador de conteúdo favorito. Colocar em dia os conteúdos que ele postou. Inclusive no Instagram eu organizei por vídeos nos destaques. Então você pode ir lá. Tem certinho o vídeo com o link. Se você não me segue no Instagram ainda, por favor, vamos me seguir. E por aqui também estou tentando trazer muito conteúdo legal para vocês. E eu espero muito que tenham gostado. Super beijo e até a próxima. Tchau!